A ovelhinha encontrou, o ombro a minha e o do pastor Ao seu lugar ela voltou, está feliz e tem amor E nunca mais viveu esse amor A ovelhinha que se desafiou e se perdeu Foi encontrada pelo professor e agradeceu Igual aquela ovelhinha que também sobeu A ovelhinha que fugiu, o seu recolho se afastou A sua pastor não desistiu e a ovelhinha encontrou O ombro a minha e o do pastor, ao seu lugar ela voltou E a hora que for atu, ao qual a gente tem Hainego chimpão, négras uns virais Umbro a minha e o do pastor, ao seu parabéns O seu parabéns para ai two No sol, com as hebas, com o cantor todo de podcast E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cor de moto é 40%, 100%, moto e fusca não é o tanto. Ela não voltou, eu não cheguei. Ah, deixa eu matar. Eu vou contar com a gente. Ela estava grávida. Grávida. A gente tinha gente que não voltava. Teve gente que parou com 20 anos. Não voltava. E você acha que a pessoa ainda. Ele falou, porque chegou uma hora essa Daniela aí, ela estava ainda com 18 anos. Ela voltava muito baixo, então ele voltava geralmente o microfone. Pra esse cara ele não voltava. Não sei, cara. Tem gente que abre demais, né? Tive nada disso! A Daniela voltava os pares! Eu não sei não, pra você, verfla figa? Tá medo. Estão vindo, hã? Isso tem que ter outra trava. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai. Deixando. Deixando. O que é isso? 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 O que é isso?